Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo você vai aprender como colocar o cabelinho e também fazer o rostinho da nossa bonequinha russa. Eu já ensinei pra vocês nos outros vídeos como cortar, costurar e montar o seu corpinho. Vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo. Caso você seja iniciante, ama boneca artesanal e queira fazer por hobby ou pra ter uma renda extra, também vou deixar o nosso link de venda dos moldes aqui embaixo na descrição. E então, vamos para mais um vídeo dessa fofura que vem ganhando nossos corações. Então pessoal, no dia de hoje a gente vai aprender como colocar o cabelinho da nossa bonequinha. bonequinha russa, tá? Existem várias formas de colocar ela. Eu já adianto pra vocês aqui que não tem uma forma certa de pôr, tá? É aquela que você mais identifica, a que você acha mais fácil, tá? Vocês podem ver que eu costuro o cabelinho na minha boneca, tá? Não tem tanta importância assim, caso você for tampar com a toquinha ali a cabecinha, tá? Tem gente que prefere pintar, tem gente que cola com cola quente. Então, vai da sua preferência, da sua forma de trabalhar, tá? Hoje, eu vou explicar pra vocês a forma que eu coloco o cabelinho da minha bonequinha, que é costurando, tá? Eu acho mais seguro, mais fácil de colocar. Tudo é teste, então, o importante é você tá colocando de várias formas, assim você consegue identificar o melhor jeito de você colocar, tá? Então, aqui eu tô com a minha pecinha, que a gente fez na última aula, a nossa bonequinha apenas montadinha, tá? Prontinha já pra receber o cabelinho e o rostinho, que é o que eu vou ensinar pra vocês hoje. Vocês podem, pessoal, tá marcando aqui, ó, a parte que você vai colocar o cabelinho na bonequinha. Antes, eu vou explicar pra vocês o cabelo, como que vocês vão comprar, aonde vocês vão comprar. Eu tô aqui com o cabelo, pessoal, que eu comprei numa loja física, não foi na internet, tá? Esse aqui é um aplique de cabelo pra pessoas, tá? Eu encontrei nessas lojinhas que vendem bijuterias, lojinhas de 1,99. Se eu não me engano, eu paguei 30 reais esse pedaço de cabelo aqui, tá? Ele era um cabelo de... era um rabo de cavalo. Ele vem costuradinho numa redinha, pessoal, que você encaixa no cabelo. Eu tirei toda essa redinha e deixei ela solta, ó. Eu até coloquei aqui uma borrachinha pra prender. E é essa partezinha aqui que nós vamos costurar na nossa bonequinha. Até vem um pedacinho extra aqui, ó, que eu deixei pra ensinar vocês a colocar ali na bonequinha. Pessoal, ele é bem grande. Ele deve ter uns 2 metros de cabelo aqui, tá? É... vocês podem também comprar na internet sem problema nenhum. Inclusive, esse modelinho aqui, ó, eu comprei na internet. Vocês vão achar a maioria de 1 metro, mais ou menos, ali. E você vai pagar em torno disso, né? Tem alguns lugares que você vai pagar menos, outros mais, tá? Mas aqui, por exemplo, eu paguei 30 reais. Eu acho que dá pra você colocar em 2 bonequinhas. Deve ter uns 2 metros de cabelo aqui. Então, você pode tá colocando em 2 bonequinhas. A não ser que você queira um cabelo mais cheio. Então, você pode tá colocando todo ele no contorno ali da cabecinha da sua boneca. Não tem problema nenhum, vai ficar até mais bonito, tá? Ainda mais se você não quer colocar toquinha, não quer colocar algum adereço no cabelo. A melhor opção é você encher, preencher bastante. Então, eu tô aqui com a minha bonequinha. Eu vou agora arriscar aqui onde a gente vai tá colocando o cabelinho, tá? Da nossa bonequinha. Eu vou pegar a minha canetinha fantasminha, que vocês já conhecem. Ela apaga com o calor do ferro. Não tem problema vocês riscarem, tá? Ela vai apagar. Então, eu vou fazer um risco aqui em forma de espiral, tá? Eu vou começar costurando aqui embaixo e vou subir e vou fazer nesse sentido aqui, ó. Até chegar no topo da minha cabecinha. Pessoal, então tá aqui, eu já contornei todo, risquei toda a cabecinha, tá? Da bonequinha. Eu vou explicar pra vocês como que eu risquei, tá? Eu vou começar colocando aqui, pessoal, ó. Então, eu vou vir, vou contornar todo, toda essa partezinha aqui da minha bonequinha. Ó, vou passar pela frente aqui. E vou retornar aqui e vou entrar, tá? Entrando, aí eu vou fazer todo o contorno. Ó, eu vou passar umas três vezes aqui pela frente. Aí, quando não conseguir mais, eu vou fazer o retorno aqui, ó. E vou terminar aqui, tá? Tem gente que termina aqui. Como geralmente eu não mostro a cabecinha da minha boneca, não deixo ela sem toquinha. Eu vou apenas passar e vou deixar aqui essa parte sem colocar aquele tufinho. Assim como tem aqui, ó, essa daqui, tá? E aí, você vai fazendo e vai pegando o melhor jeito de você colocar na sua bonequinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu costuro o cabelinho. Vocês podem ver que esse cabelo aqui, ele é bem maior do que a minha boneca, tá? Olha só, o comprimento dele é maior, porque ele é um cabelo pra aplique em pessoas e não em bonecas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tá cortando esse cabelo antes de aplicar ele, tá? Ó, vocês podem ver que aqui nessa bonequinha aqui, ela já tá bem curtinho o cabelinho, tá? Então, você pode tá cortando o cabelo sem problema nenhum antes de aplicar. É até melhor, porque assim você consegue pegar bem certinho e deixar ela no comprimento certo, né? Retinho. Outra coisa, pessoal. Esse cabelo aqui, você pode tá alisando ele e você pode também tá fazendo babyliss. Desde que você não aqueça muito, tá? Ela não aguenta altas temperaturas, tem que ser uma temperatura branda, tá? Nem muito quente, nem muito frio. Eu vou tá alisando esse cabelo e aí eu vou cortar. Por quê? Porque se eu corto ele assim, enrolado, algumas pontas ficam maiores, outras menores, tá? Eu vou lá cortar e aí a gente vai aplicar esse cabelo aqui na nossa bonequinha. Pessoal, então tá aqui, eu já cortei a ponta do meu cabelo, tá? Ele tava muito comprido. Então, eu deixei mais ou menos em torno de 30 centímetros. Eu não queria ele muito curto. Por quê, pessoal? Porque eu quero trabalhar ainda esse cabelo, eu quero fazer uns cachinhos nele. Então, o ideal é que você não deixe muito curto pra você ondular ele, caso você queira. Ou, se caso você for deixar esse cabelo liso, você pode tá deixando ele mais curto, tá? Sem problema nenhum. Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra colocar esse cabelo aqui na nossa bonequinha, tá? Eu peguei essa mechinha aqui que veio junto com a parte ali do... Com a parte do rabo de cavalo. E vou iniciar aqui... Atrás, ó. Vou começar colocando aqui desse ladinho. Eu tô usando, pessoal, uma agulha normal, uma agulha simples, tá? E também a linha simples dupla. E vou começar arrematando aqui a minha linha, tá? Vou passar umas duas vezes aqui. Antes de começar a costurar. Prontinho. E agora, pessoal, a gente vai passar a costura normalmente, tá? Não precisa fazer pontinhos muito pequenininhos. E agora... E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí por diante, pessoal, eu vou seguir toda essa risca Vou fazer todo o contorno aqui da minha cabecinha Eu vou colocar agora esse cabelo aqui E já venho mostrar pra vocês pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas é basicamente isso aqui que vocês vão fazer, ó Em todo o contorno do cabelinho E aí eu vou colocar e já venho mostrar pra vocês Então tá aqui, pessoal Costurei todo o cabelinho da minha bonequinha Da minha bonequinha russa Olha só, queria mostrar pra vocês como que eu fiz Eu fui costurando todo em espiral, tá? Até chegar aqui no topinho Pessoal, geralmente eu não faço acabamento, tá? No cabelinho Eu deixo ela assim mesmo Porque eu jogo uma toquinha aqui, né? Então essa parte do acabamento, ele não aparece Tá? Mas caso você queira deixar sem toquinha Eu aconselho vocês fazerem um acabamentinho aqui nessa parte E eu vou ensinar agora pra vocês, tá? É outra coisa Eu coloquei em espiralzinho, pessoal Mas caso você ver Você fez o contorno ali muito fininho Você pode estar deixando mais espaçado aqui A parte do cabelinho, tá? Não precisa ser algo muito, muito juntinho Pra que consiga colocar em toda a extensão da cabecinha aqui da boneca, tá? Então essa parte aqui, pessoal Eu vou ensinar vocês a fazerem Um acabamentinho aqui Caso vocês queiram deixar o cabelinho assim Dessa forma, aparecendo Então eu tô aqui com aquele pedacinho de cabelo Tá? Eu vou mostrar pra vocês como que faz Esse acabamento Você pode estar tirando da própria extensão do cabelo Caso você não tenha, tá? Então eu vou estar enrolando ele Não precisa ser muito, pessoal Uns 15 centímetros ou 20 de cabelo Já dá pra você fazer esse efeito E você vai estar passando a cola aqui, ó No topinho Cola quente, tá? E você vai colocar o seu cabelinho aqui em cima E você vai colar esse tufinho de cabelo, tá? Ele vai ficar assim, erguidinho Depois você vai vir com o ferro Você vai colocar um tecidinho aqui em cima E você vai abaixar com o ferro, tá? Ele vai ficar bem baixinho aqui, esse tufinho E não vai aparecer essa parte aqui Que é a finalização da parte da cabeça, tá? É bem simples de fazer Não tem segredo, pessoal Vocês podem estar fazendo Essa finalização Que vai ficar bem legal o resultado Então essa parte aqui da cabeça já tá pronto Vocês podem estar fazendo um babyliss nesse cabelinho Uma chapinha Ou até umas trancinhas Que foi o que eu fiz aqui Eu dei uma trançadinha no cabelo dela Só pra não ficar completamente liso, tá? E ficar mais natural Aí vai do seu gosto Da sua preferência Ok? Aqui também, ó Se você não quiser fazer tão baixinho Como eu vou colocar a toquinha Eu mais ou menos sei Aonde a minha toquinha vai, tá? Mas vocês podem também Estar fazendo um pouquinho mais pra cima A parte aqui da faixinha de cabelo Pra deixar o rostinho mais à mostra, tá? Isso tudo é a critério de vocês Da forma que vocês preferirem Conforme vocês for fazendo Vocês vão aprendendo a forma Que cada uma gosta Cada uma quer, tá? Então agora eu vou ensinar pra vocês A parte do rostinho Da nossa bonequinha Prontinho, pessoal Eu tô aqui com a minha bonequinha, tá? Eu já prendi o cabelinho dela Deixei esse espaço aqui livre Pra gente trabalhar O importante é que vocês prendam bem Sem nenhum fiozinho aqui Pra que a gente consiga fazer Os olhinhos E que não tenha nenhum tipo de mancha, né? Porque se fica, às vezes, um cabelinho ali Solto Na hora que você puxa Ele acaba riscando o rostinho Então cuidem com isso, tá? Então agora eu vou dar as opções pra vocês Como que a gente vai fazer, pessoal O olhinho A gente pode trabalhar Tanto com agulha Quanto com o palito Ou o pincelzinho de delineado Que é aquele pincelzinho Que vem no nosso delineador Pra olho, tá? Eu sempre guardo Eu acho bem legal É... Tem uma pontinha bem fina Bem bacana de trabalhar Mas também vocês podem também Trabalhar com o próprio pincel Que tem essa pontinha fina aqui, tá? Então, são essas três opções, tá? Que eu tenho Como que a gente vai fazer, pessoal? Vocês podem, primeiramente Tá colocando um alfinete Pra vocês decidirem Se é exatamente ali que você quer O seu olhinho Antes de você tá arriscando, tá? Que aí você consegue saber certinho Se é essa altura que você quer Se tá legal, tá? Ou se você quer ela mais Separadinha também Tá? Então, é nessa hora Que você vai decidir Aonde você vai colocar os olhinhos Então, eu decidi Que eu vou deixar aqui Os meus olhinhos O que que eu vou fazer? Vou pegar minha canetinha fantasma Vou retirar esse alfinete aqui E vou fazer E vou fazer Com a canetinha Eu vou marcar Aonde eu vou tá colocando O olhinho Dos dois lados, tá? Dessa forma E aí, agora Eu vou tá fazendo Com a tinta Pessoal, eu uso a tinta De tecido Pra fazer os olhinhos, tá? É essa daqui Da Acrilex Existem várias marcas De tinta pra tecido Eu vou tá usando Essa daqui hoje E vocês vão pegar Apenas um pinguinho, pessoal Pra fazer ela Aqui da tampinha mesmo, tá? Vou usar o meu palitinho Pra fazer o meu olhinho, tá? Eu gosto, pessoal De um olhinho Mais Como que eu posso dizer Pra vocês? Eu gosto de um olhinho Mais Redondinho Assim Mas Não muito fininho Bem contornadinho, tá? Vocês podem ir Ajeitando No tamanho Que vocês preferirem Se você quiser deixar, né? Desse jeitinho aqui Já tá bem legal Eu gosto um pouquinho Mais preenchido Olha só E agora eu vou fazer O meu outro olhinho Cuidem pra que o tamanho Do olhinho de vocês Sempre fiquem Do mesmo Tamaninho, tá, pessoal? Do mesmo tamanho E agora eu vou fazer Pessoal, depois de vocês Verificarem que tá Certinho, tá? O tamanho do olhinho De vocês Aí ele fica pronto A gente vai Pra parte do blush Que é o vermelhinho, né? O rosinha Que a gente aplica Na massazinha do rosto Aqui na bochechinha Dela, tá? Então agora A gente vai esperar Secar um pouquinho Já vamos fazer Aqui o detalhe Da bochechinha Pessoal, então agora A gente vai fazer A parte da bochechinha Da boneca, tá? É... Então, pessoal Eu uso pra fazer A... A bochechinha O cotonete E também O pincelzinho De blush, tá? Você também pode usar Apenas o... O cotonete Sem problema nenhum, tá? E o que eu uso Pra fazer, pessoal É a sombra De olho Normal, tá? Sabe aquelas paletinhas De sombra Com várias cores? Então, eu uso ela Pra fazer O blush Da bonequinha Qual é a cor Qual o tonzinho Que eu gosto De usar, pessoal? Eu gosto De um tonzinho Mais cítrico, tá? Um rosinha Mais clarinho Como esse aqui Que eu acho Que fica uma coisa Mais natural Você pode estar Aplicando Primeiramente Aqui no seu No seu cotonete, tá? Não precisa ser muito E você pode estar Aplicando E Aumentando O círculo Até ela ficar Mais Até ela ficar Mais discreta O tonzinho, tá? Ó Caso você queira Você pode também Estar usando O pincelzinho De blush Pra espalhar Pra varrer Essa Essa quantidade, tá? Eu uso bem pouquinho Não gosto De nada Muito marcado Gosto de coisas Mais discretinhas Assim Sem muito Sem chamar Muita atenção Só pra dar Uma corzinha Tá, pessoal Vou fazer isso Com a outra Com o outro ladinho Também Cuide pra deixar Bem retinho Tá, pessoal? O blush De vocês Pra que não Fique torto Olha só Eu gosto De espalhar Bem espalhadinho Pra que ela Fique bem Harmoniosa E olha só Pessoal Que discretinho Que ficou A parte Do blush E é bem Assim que eu Gosto Pessoal Nada muito Marcado Nada muito Gritante Tá? Eu gosto De algo Bem Bem clarinho Assim E você E você Pode Também Tá optando Por cores Mais escuras Também Sem problema Nada contra Quem gosta Tá? Acho Também Que fica Uma identidade Da pessoa Caso ela Queira cores Mais gritantes Assim como O restante Da roupinha Ou look Que você escolher Pessoal E eu gosto De olhinho Assim Tá? De fazer Tem pessoas Que colocam O olhinho Fazem de outra Forma Eu prefiro Fazer assim Pintando O rostinho Acho que fica Com mais carinha De boneca Mesmo Fica mais Artesanal Mas independente Do olhinho Que você usar Das cores Dos tons Tudo vai ser Sobre a sua Autenticidade A sua identidade Aquilo que você Mais gosta Tá? E é isso Que vai vender A sua boneca A sua marca É isso que vai Agradar As suas clientes E vai fidelizar Tá? Então pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Curta Compartilha Comenta aqui O que você achou Se você gostou Desse modelinho De boneca Russa Que eu estou Ensinando pra vocês Eu vou fazer Outros vídeos Também Como acessórios Roupinhas E tudo mais Eu já ensinei O corpinho Dessa boneca Tá? Então se você Não assistiu Eu vou deixar O link Aqui embaixo Pra que você Assista E dê continuidade Nesse modelinho De boneca Que é um Shodózinho Pessoal Muito fofa Tá? Você pode usar A criatividade Fazer ela De várias formas De vários Jeitos É um encanto Esse modelinho Aqui E vale Muito a pena Vocês aprenderem Caso vocês Queiram trabalhar Com esse tipo De artesanato Tá? Então é isso Pessoal Um beijo No coração De vocês Obrigado Por assistirem Até aqui E até o próximo Vídeo Tchau